Bom galera, nesse vídeo eu vou mostrar uma visita que eu fiz ao serpentário do Instituto Butantan O vídeo ficou um pouco comprido porque eu fiz questão de mostrar o nome popular, nome científico Do que se alimenta, qual comprimento que chega e qual região do planeta habita esse animal Que são as informações que estão disponíveis nas plaquinhas que ficam na frente dos terrários Eu fiz questão de alguns terrários também serem filmados Para poder mostrar para o pessoal aí de casa que tem como fazer um recinto legal para serpente E eu acho que o Butantan ele valoriza muito isso e faz muito bem isso, certo? Lembrando que o legal é ele visitar para ver ao vivo os animais A minha entrada hoje no ano de 2016 é R$3 e a inteira é R$6 Não é nada que vai afetar economicamente o seu bolso, certo? E o legal também é que, por exemplo, a surucucu pico de jaca Que eu não consegui filmar, ela estava na toca, mas o meu professor quando foi Ele viu ela andando pelo recinto Por isso que é legal ir pessoalmente visitar o serpentário do Instituto Butantan Você tem a oportunidade de ver os animais realmente ativos E é uma coisa que você vai ver aí no vídeo Mas vai ser sempre a mesma coisa Então não deixe de visitar o Instituto, caso vocês sejam da região e possam ir Tenha um bom vídeo, espero que o passeio seja bom assim como foi para mim, certo? E qualquer coisa é só escrever aí nos comentários alguma dúvida ou alguma opinião Qualquer coisa que vocês queiram se comunicar, certo? E não esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo E mostrar para quem tiver interesse também, beleza? Valeu galera, bom vídeo e até a próxima E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?